ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Criminosos matam segurança que impediu assalto em papelaria na zona oeste da capital. Homem acaba assassinado depois de ser preso, suspeito de tráfico de drogas e liberado em seguida. Motoristas fazem filas em postos que ainda não reajustaram o preço da gasolina. Procon pede à Polícia Federal que investigue combinação de preços nos postos de combustíveis de Manaus. Eleições, Parintins, maior colégio eleitoral do interior, começa a receber as urnas eletrônicas. E ainda, a Secretaria de Meio Ambiente monitora mais de 20 áreas de invasão na capital. O Jornal em Tempo desta terça-feira já está no ar. Olá, boa noite. O segurança de uma papelaria morreu depois de ser baleado por três criminosos no Santo Agostinho, zona oeste de Manaus. Os bandidos são os mesmos que tentaram assaltar a papelaria na semana passada e não conseguiram. A polícia acredita que eles agiram por vingança. O vídeo da câmera de segurança mostra o momento em que os criminosos chegam no estabelecimento e vão em direção ao segurança. Uma das funcionárias é afastada para perto do caixa. O trio tenta pegar a arma do homem que reluta, mas ele se desequilibra e cai. É nesse momento que a vítima é atingida com um tiro na cabeça. Um dos suspeitos pega algo do bolso do segurança, o que poderia ser uma arma ou uma carteira. Nada da papelaria foi levado, o que leva a polícia a acreditar que o crime se trata de uma execução. O segurança é Celso Alves de Miranda, de 51 anos. Ele ainda foi levado ao pronto-socorro, mas não resistiu e morreu horas depois. Ele trabalhava no local há bastante tempo e era considerado um homem trabalhador e querido pelos moradores e comerciantes das redondezas. Segundo informações de uma moradora que não quis se identificar, na semana passada ela estaria dentro da papelaria quando esses três homens chegaram. Eles tentaram assaltar o local, mas o assalto foi frustrado. Uma vingança, porque semana passada eles vieram e tentaram assaltar aí de novo. Era umas nove horas da manhã e eu ia entrando e a polícia entrou, pegou os dois e trouxeram e botaram dentro do carro. Apesar de existir uma delegacia no bairro, os moradores afirmam que a falta de segurança na área é grande. Tem segurança, não tem, aqui dentro do bairro, não tem, como é que se diz, você chama a polícia, mas ela vem chegar dois, três dias depois. Os três suspeitos ainda não foram identificados e fugiram em um veículo preto depois do crime. A delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga o caso. Duas pessoas foram presas em uma operação de combate à pedofilia aqui em Manaus. A ação foi planejada logo depois da prisão de um empresário flagrado em um motel com uma adolescente de 13 anos. Celulares e computadores foram apreendidos para investigação. A polícia quer desarticular uma rede de pedofilia que atua aqui na capital. Nesta terça-feira, duas pessoas foram presas. Ana Cássia da Silva Bentes, de 23 anos, e Raimundo Alves do Vale Filho, de 52. Eles teriam ligação em um caso ocorrido em agosto desse ano, quando o empresário Fabian Neves foi preso em um motel na zona norte de Manaus com uma adolescente de 13 anos. A tia da menina, acusada de agenciar a sobrinha, também foi presa. Foram apreendidos na ocasião da prisão os aparelhos telefônicos da tia e do autor. A polícia viu, então, representou pela quebra dos dados desses telefones. E a investigação prosseguiu até que culminou com a prisão de hoje, que seria essa segunda agenciadora e esse segundo autor citado por todas as vítimas ouvidas. e fechando, então, esse ciclo e caracterizando, sim, a existência de uma rede de exploração sexual comercial de crianças e adolescentes. A prisão desses dois infratores é o desdobramento de uma investigação sobre uma rede de prostituição infantil aqui no estado do Amazonas. Quatro pessoas já foram presas e a polícia não descarta o envolvimento de outras pessoas. Para não prejudicar o andamento da ação judicial, a gente finaliza esse ciclo hoje, havendo novas vítimas, é o nosso papel continuar a investigar, apurar, até que a gente consiga responsabilizar todos os envolvidos. Ana Cássia e Raimundo Alves vão ser indiciados por estupro de vulnerável e favorecimento à prostituição infantil. Os dois serão encaminhados aos centros de detenção provisória da capital. E um homem de 26 anos foi preso na madrugada de hoje, acusado de estuprar uma adolescente de 16. Foi no município de Envira, interior do estado popular, e chamaram a polícia e informaram que uma mulher estava sendo agredida na orla da cidade. No local, os policiais encontraram a jovem, seminua e com sinais de violência pelo corpo. Ela foi encaminhada ao hospital do município, onde foi constatado o estupro. E um homem foi preso por porte ilegal de arma de fogo. Na delegacia, ele confessou ter sido o autor dos disparos que matou um estagiário do INPA em julho desse ano. Quem traz os detalhes é o repórter Bruno Fonseca. É isso mesmo, Mariana. Matheus Mutimo Moraes foi preso em flagrante na última sexta-feira, por volta das 5 da tarde. A Rocan chegou até ele após uma denúncia anônima, informando que havia alguém em uma casa na rua Santo Agostinho, no Coroado 3, Zona Leste de Manaus. Ele estava armado e consumindo drogas. Os policiais também apreenderam um revólver calibre .38 de marca Taurus. Além disso, ele confessou que matou o estagiário do INPA, Jabison Franco da Costa, de 34 anos, aqui nesta parada de ônibus, na Avenida André Araújo, no Aleixo, na Zona Sul de Manaus. O crime foi no último dia 31 de julho, quando ele e mais um comparsa cometiam arrastões pelo coroado aqui na Zona Leste. A vítima tentava dar o celular quando eles fizeram os disparos e ele foi ainda encaminhado ao hospital e não resistiu. Matheus foi levado ao 14º DIP, onde foi autuado pelo crime de porte ilegal de arma de fogo. Logo depois, ele foi levado a uma unidade prisional. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Bruno. E olha, hoje teve filas nos postos de gasolina que ainda não reajustaram o preço. O PROCON tem fiscalizado as mudanças e fez uma denúncia à Polícia Federal e também ao Ministério Público. Há suspeita de combinação de preços. No calorão de Manaus, difícil economizar. Não dá para ficar no calor, tem que todo tempo estar no ar-condicionado, né? Aí a economia vai embora, né? Boa parte da gasolina vai mesmo com o uso do ar-condicionado. O motor força e o carro consome mais combustível. É a lógica mais cara dos últimos dias. Gasta muito, né? Com o ar-condicionado aí, o preço está lá em cima. E com o litro da gasolina acima dos R$ 5,00, até os donos de postos têm reclamado. Porque para o proprietário ele precisa de mais capital de giro para compra o produto e o consumidor final cada dia compra menos gasolina. As despesas do proprietário do posto sobem, continuam altas e a rentabilidade, a venda, cai. Aí gera prejuízo. E quem vende combustível está na mira do PROCON. Em 12 levantamentos, o PROCON constatou que os preços eram iguais em pelo menos 60 postos de combustíveis da capital. Por isso, uma denúncia foi feita ao Ministério Público e também à Polícia Federal. Para o PROCON, o preço foi combinado em dois momentos, quando não houve reajuste. Isso é um crime. Nós estamos representando para que eles investiguem e para que eles coibam essa prática na cidade de Manaus. Enquanto a investigação ganha corpo, os pequenos números da bomba indicam o novo preço. Poucos postos ainda vendem o litro da gasolina a R$ 4,68. Esse aqui no Coroado tinha até fila hoje pela manhã. Por enquanto, esse posto aqui é o único que está com preço antigo ainda, né? Que a maioria dos postos já subiram. Já tem posto até com gasolina de R$ 5,15, R$ 5,20. Faz um ano que a gasolina tem reajustes quase que diários no país. Nas refinarias está 46% mais cara. Nos postos, 18%. O preço médio da gasolina, que era de R$ 3,76 em agosto do ano passado, subiu para R$ 4,44 em agosto deste ano. E passou dos R$ 5,00 aqui em Manaus em setembro. Veja a seguir, Parintins começa a receber as urnas eletrônicas que serão usadas no pleito deste ano. É já já. Parintins. Legenda Adriana Zanotto